Olá irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês Estamos na corrente de oração das 18 horas do Salmos 23 Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas Uma das passagens mais lindas e poderosas da Bíblia é o Salmos 23 Que vamos juntos orar neste momento O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum Porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Salmos capítulo 23, versículos de 1 a 6 Os versículos do Salmos 23 foram escritos pelo rei Davi Davi era um pastor de ovelhas e ele dizia que Deus era o seu pastor É um poema lindo e fala como Deus se relaciona com quem se entrega totalmente a Ele Quando você se encontra desprotegido, com medo, preocupado O Salmos 23 ajuda você a enxergar que Deus está no controle e que nada vai acontecer E se algo acontecer, creia que Deus estará comigo e com você, lutando nessa batalha Você consegue enxergar uma esperança, refrigério, descanso no coração Como as ovelhas descansam em pastos verdes, vão até águas tranquilas Assim é também Deus comigo e com você Independente do problema que eu e você estejamos vivendo Muitas podem ser as tribulações, as lutas Mas Deus sempre estará de mãos dadas comigo e com você Em Filipenses capítulo 4 diz assim Se você entregar todas as suas preocupações Todas as suas necessidades nas mãos do Senhor E entregar com ações de graças Então a paz de Cristo, que excede todo o entendimento Guardará o seu coração e a sua mente Que Deus coloque uma paz celestial no seu coração Que Deus tranquilize a sua mente, os seus pensamentos Que Deus possa guiar você por águas tranquilas Deitar você em verdes pastos Refrigera a sua alma Porque Deus está comigo e com você A tua vara e o teu cajado nos consolam Deus unge as nossas cabeças com óleo E o meu cálice transborda Pois a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E nós habitaremos na casa do Senhor Por longos dias Confie em Deus Confie no Pai Ele é o nosso pastor Jesus disse A paz nem o mundo conhece Então vamos ficar calmos Acalmar o nosso coração E crer na sua palavra Não se deixe abater pelas lutas Deus disse As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as chamo e elas me seguem Jesus nos compara com ovelhas Porque ele sabia que as ovelhas são animais simples E que obedecem ao seu pastor Jesus disse Vocês são minhas ovelhas E não ficarão desprotegidas Porque eu cuidarei de vocês E se vocês permanecerem em mim Se as minhas palavras permanecerem no coração de vocês Então vocês estarão seguros Jesus disse em capítulo 8 Que ele é a luz do mundo E aquele que o segue Jamais andará em trevas Se você segue Jesus Você é uma ovelha E quem é o nosso pastor? É o nosso Deus Você nunca estará desprotegido Se você estiver ao lado de Jesus Vamos dar agora sete glórias a Deus 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 Louvado é o teu nome Senhor Obrigado Senhor Pela corrente de oração Das 18 horas Dos Salmos 23 Vamos fazer a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo mal Pois teu é o reino, o poder, a honra E a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus Irmão e irmãs Nós temos um Deus Todo-Poderoso Ao nosso lado E Deus é fiel Para cumprir a sua palavra Sobre as nossas vidas Que Deus continue nos abençoando Continue nos guardando Nos protegendo Protegendo as nossas casas Protegendo nossos filhos O nosso trabalho O nosso negócio Os nossos projetos Que Deus esteja dentro das nossas vidas Cuidando dos nossos corações Da nossa saúde Dos nossos pensamentos Senhor Senhor Seja a luz na minha vida Esteja Pai A minha frente Em nome de Jesus Que Deus esteja nas nossas vidas Que Jesus Cristo esteja nos nossos corações E que o Espírito Santo de Deus Esteja guiando os nossos caminhos Fiquem todos Fiquem todos Na paz do Senhor Seja a luz na minha vida Seja a luz na sua vida